A gente sabia da dificuldade que ia ser o jogo em Concórdia, né, por se tratar de uma nova fase, entrar nos playoffs. A gente sabia dos nossos objetivos, que era trazer um belo resultado de lá e a gente conseguiu isso. A gente saiu com a vitória de Concórdia, mas a gente não pode vir pro Calhansen com esse pensamento, né. A gente tem que entrar em quadra pensando que não tem nada decidido. Sem essa vantagem do empate, a gente vai entrar em quadra pra vitória. Essa é a nossa cabeça. Contar com o apoio do torcedor, que fez uma grande festa contra o Magos no nosso último jogo da primeira fase. A gente espera trazer o melhor resultado possível e a gente conta com a torcida de todo mundo. E nessa sexta-feira, às 21h30, tem jogão na Sport TV. Jogo de volta das oitavas de final pela Liga Nacional, Jack Concórdia. Sport TV, somos todos campeões!